Olá, Primeira Igreja Batista de Irajá. Hoje comemoramos o Dia do Pastor. E em nome da nossa igreja, estamos aqui para agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Homens que mesmo em tempos de adversidades e incertezas, cuidam da nossa igreja. Hoje queremos agradecer a Deus pela vida dos pastores. Carlos Dalsin, Isaac Rejala, Delaney Rodrigues, Meise Macedo, Leonardo Valeriotti, William Silva e o nosso pastor-presidente, João Emílio Pereira. E todos os pastores-membros de nossa igreja. Pastores, que Deus renove as forças de vocês e faça prosperar o trabalho de suas mãos. Sua lealdade Sua sinceridade Me comoveu Seu jeito de falar Seu jeito de me ensinar Me converteu Cada conselho, cada oração Vi Deus agir Através de suas mãos Seu discernimento Seu discernimento Sua percepção Seu testemunho São exemplos de santificação Pastor Seu chamado é intocável Você é ungido Escolhido por Deus Você é um exemplo Para mim Pastor Você é um exemplo para nós Nos mostrou o caminho Para onde eu devo ir Por isso que eu fiz Essa canção Essa canção Tem homenagem a Ti Sua lealdade Sua sinceridade Me comoveu Me comoveu Seu jeito de falar Seu jeito de me ensinar Me converteu Me converteu Cada conselho, cada oração Vi Deus agir Vi Deus agir Através de suas mãos Seu discernimento Seu discernimento Sua percepção Seu testemunho São exemplos de santificação Pastor 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 Seu chamado é intocável Você é ungido Você é ungido Escolhido por Deus Você é um exemplo para mim Pastor Você é um exemplo para nós Nós Nos mostrou o caminho Para onde eu devo ir Por isso que eu fiz Essa canção Em homenagem a Ti Você é um amigo Mais chegado Que um irmão Você e sua família Moram no meu coração Eu louvo ao meu Deus Por enviar você Você é especial Para Deus Oh, oh, oh Você é um exemplo Para mim Pastor Você é um exemplo Para nós Nos mostrou o caminho Para onde eu devo ir Por isso que eu fiz Essa canção Em homenagem a Ti Para onde eu devo ir Para onde eu devo ir Para onde eu devo ir